Então, esse aqui é o meu Raspberry Pi, com uma tela sensível ao toque, que no momento não está funcionando. Eu instalei uma versão do Raspbian, com um kernel compilado para reconhecer essa tela. Estou usando um mini teclado com um case para tablet, que está conectado via porta USB. Ali no lado direito eu coloquei um banco de bateria, desses usados em celulares, para alimentar o Raspberry, aquele branco. No lado direito, aquele cilindro vermelho, é uma caixa de som Bluetooth, ela está conectada via Bluetooth com o Raspberry. Está ligado na porta, na saída de som do Raspberry Pi. Eu estou usando um mouse sem fio, também conectado via porta USB. E conectei em uma rede Wi-Fi. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui o navegador padrão Epiphany, que é baseado no WebKit do Safari. Já conectei na minha conta do Gmail, ele acessa o Gmail. E aqui na outra aba do navegador, a princípio, eu estou tentando entrar na minha conta do Facebook. Eu errei a senha. Eu instalei o módulo BlueMan, para Bluetooth. Então, ele está reconhecendo via Bluetooth a caixa de som. Eventualmente, eu posso reconhecer também um teclado e até mesmo o meu celular. O Raspberry Pi vem com uma série de pacotes já pré-instalados. Aqui, do suíte de escritório, tem o LibreOffice. Aqui tem um cliente de e-mail. Vêm alguns jogos, como o Minecraft Pi, que pode ser usado para ensinar a lógica de programação para crianças. Alguns jogos já pré-programados em Python. E aqui uma série de programas. Descompactador de arquivos, calculadora, gerenciador de arquivos, visualizador de PDF de imagens, gerenciador de tarefas, o terminal, para a gente poder acessar o apt-get, para instalar softwares pela linha de comando. Um bloco de notas. Um help para o Raspberry, para o uso do Debian. Vêm algumas edições da revista MagPy, que é uma revista oficial do Raspberry. Depois, linguagem de programação vem Java, vem o Matemática, versão especial para o Raspberry. Python, Scratch, Sonic Pi, também para ensinar programação através de música. E a linguagem de programação Wolfram. Aqui, eu posso desligar o Raspberry. Eu vou dar um reboot para vocês enxergarem ele rodando. Ele é extremamente rápido. Então, ele está desligando os daemons do Raspbian. E agora, ele vai reiniciar o sistema. Notem que aqui nas portas USB, Eu tenho aquele que está piscando com uma luz azul, é o módulo Bluetooth. Abaixo dele, piscando com uma luz vermelha, é o módulo Wi-Fi. Aquele dongle branco é o do mouse. E ao lado dele, o dongle que conecta ao teclado. Aqui em cima, a porta de alimentação micro USB. Aqui, a saída de áudio e vídeo composto, que no momento estou usando apenas para áudio. E aqui, a porta HDMI. Só um pouquinho está desfocado aqui. A porta HDMI. E agora, o Raspbian já reinicializou. Então, consegui finalmente montar o meu Frankenstein aqui de Raspberry. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal.